Cláudia, Cláudia né? Cláudia, amiga pessoal de Ana, 20, 30 anos, blá 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 Amigo pessoal que trabalha pra você, as pessoas não sabem separar, sabe? É isso que eu vejo que a Ana tava cercada de pessoas que trabalharam pra ela E aí você começa a questionar as suas relações, como é, a pessoa é minha amiga ou minha funcionária? Não pode me escurar, igual família, igual família, não coloque Parentes pra trabalhar pra você Mas você não confia pro teu parente? Não, confiar eu confio, só que confunde as coisas Eu prefiro, eu, eu prefiro tá trabalhando, colocar funcionários e eu bancar minha família Mas não que eles trabalhem para mim e comigo Eu acho que chega uma determinada fase da tua vida que você precisa ter gente de extrema confiança Eu prefiro o meu pai, no caso, o meu caso, o meu pai Eu vou entrar aí, eu acho que ok, tem casos de sucesso de pessoas que tem familiares trabalhando e dá super certo E tem casos que são trágicos e horríveis Quando tem desconfiança, existem empresas que fazem só isso Ficam de olho pra intermediar e ter certeza que não tá acontecendo roubo familiar Existe empresa pra isso A questão é, será que a Ana nunca percebeu alguma coisa estranha? Você acha que ela sabia? Não sei, essa é a questão Será que a Ana não percebeu o rombo que tinha na conta? Por que? Por que tanto empréstimo, Léo Dias? É isso que eu não entendo Mas ela não assinava, ela não sabia que tinha de mim empréstimo Eu acho Eu acho A gente confia no marido Como é que você não vai confiar na sua amiga de 30 anos, no seu marido, na sua esposa? Gabela, só um minutinho A gente confia no marido que tá com a gente a vida toda A gente confia numa amiga que tá a vida toda Eu no lugar da Ana também eu confiaria Eu já boto a sua cara